Olá, amigos do 4 Maiores, eu sou o Delazare e trago para vocês as informações dos 4 maiores times de São Paulo. Se você é torcedor do São Paulo, do Corinthians, do Santos, do Palmeiras, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você curte futebol, a informação é aqui. Então, antes de mais nada, eu vou pedir para vocês que, se possível, se inscrevam no nosso canal para ajudar a nossa plataforma. No fim do vídeo, se você gostou, dá o like. Se não gostou, dá o dislike. E, claro, se gostou, no final, dá aquela compartilhada para os amigos, para a família, para o canal continuar crescendo. Essas informações de hoje, quais são, Delazare? Teremos informações curtas aqui do Palmeiras, do Santos, do São Paulo e o pré-jogo do Corinthians, além, é claro, de todos os jogos que teremos pela Sul-Americana e pela Libertadores nesta semana. Então, vamos começar pelo Palmeiras. O Palmeiras viajou até Pereira ontem, no seu avião, no avião da Leila. Viagem direta, uma viagem de 6 horas. O Palmeiras economizou 1.200.000 reais com essa viagem aí, que a Leila está bancando. E chegou tudo bem lá ontem, na noite de ontem. Treina nesta terça-feira, se preparando para o jogo de amanhã, contra o Deportivo Pereira, às 21h30min. Jogou ao vivo pela TV Globo e eu trago para vocês aqui amanhã o pré-jogo do Palmeiras, tá? Então, amanhã, pré-jogo do Palmeiras. O Santos. Pelos lados do Santos, o Santos se reencontrou com a vitória no Campeonato Brasileiro e deixou uma puguinha atrás da orelha de Aguirre. Ele que não utilizou Soteldo de cara no jogo, ou entrou com o Soteldo no segundo tempo. Soteldo resolveu a questão. Duas assistências, dois gols, a virada do Santos. E Soteldo ganha no campo a sua chance de ser titular novamente. Então, provavelmente, a Aguirre deve usar Soteldo como titular no jogo diante do Campeonato Brasileiro, diante do Atlético Mineiro, no sábado, lá na estreia da Arena do Galo, tá? E o Marcos Leonardo, definitivamente, vai ficar na Roma, no Santos. Não negociou ainda com a Roma, tá? O Santos pediu um pouco mais de verba e convenceu o jogador a ficar. O jogador fez com o Santos, nesse ano aqui, em Campeonato Brasileiro, 14 jogos. Ele fez oito gols, é o artilheiro do time. Ele se tornou vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro com oito gols, mas ontem o Vitor Roque fez o nono gol e ultrapassou ele. Aliás, o golaço do Vitor Roque ontem. Então, com isso aí, o Marcos Leonardo, ele precisa de 121 minutos para fazer um gol pelo Santos e um índice interessante, tá? Das chances claras de gol que tem, 67% das vezes ele põe a bola para dentro do gol. Três gols foram de pênaltis, outros cinco com bola rolando, tá? Ele tem esse aproveitamento, 67%, aproveitamento muito bom para um atacante, tá? Aí vamos falar agora um pouquinho aí do São Paulo. O São Paulo, o que acontece aí com o São Paulo? São Paulo vai ganhar um dinheiro aí com a venda do David Neres, tá? O David Neres, ele foi praticamente, já está tudo certo, com o Zenit, 45 milhões de euros, ele sai do Benfica, ele foi vendido ano passado por Benfica por 15 milhões de euros, agora está sendo vendido ao Zenit por 45 milhões de euros. O São Paulo tem direito a 2,5% do mecanismo de solidariedade, isso dá algo em torno aí de 6 milhões e 300 mil reais ao São Paulo, é mais grande entrando aí nos cofres do São Paulo, que aos poucos vai recuperando a sua vida financeira e com as chegadas em final de campeonato, mais de 50 mil torcedores em média esse ano, né? Não chegou a 50 mil, são 47 mil, mais 10 jogos, né? Com mais de 50 mil pessoas direto no Morumbi, e comenta-se até aí da ampliação do anel inferior, levando a arquibancada inferior até a pista de atletismo, tá? São Paulo fez um estimativo aí, pode gastar em torno de 500 milhões de reais, mas isso seria aí um acordo para fazer com a instituição privada, certamente, negociação de name rings e algo do gênero assim. Então, São Paulo estuda essa possibilidade aí, não fica descartado. Esse é o sonho do presidente Júlio Casares, tá? O Pablo Maia ontem não treinou, ele que saiu do jogo no fim de semana contra o Botafogo com 9 minutos de partida, ele teve ali um mal-estar, né? Não foi detectado o que ele teve, o que foi que aconteceu, ele simplesmente não treinou ontem, dúvida para o jogo de quinta-feira contra a DDU lá em Quito, tá? O São Paulo viaja hoje para Quito, chega lá, treina na quarta para jogar na quinta, e não volta na sexta-feira, tá? Ele volta somente no sábado pela manhã, um voo direto, um voo fretado também, mas é um voo direto para BH, tá? Ele vai direto para BH enfrentar o América Mineiro, então o São Paulo que viaja hoje só deve voltar a São Paulo no domingo à noite, aí folga para os jogadores, algo do gênero assim, para pensar na partida de volta contra a DDU semana que vem. Agora vamos falar aí do Corinthians, tá? Mas é uma coisa do Corinthians aí, antes de falar do pré-jogo, a gente precisa falar duas coisas. A primeira eu vou ser breve, que é a do Adson. O Adson foi vendido antes, faz exames médicos hoje, viajou ontem, o Corinthians tem direito a 50% do passe do jogador, a 70%, mas vendeu 50% por 5 milhões de euros, ficou com 20 milhões para uma venda futura, o Adson não joga mais pelo Corinthians. A segunda questão aí, é dar os parabéns ao Corinthians, tá? pela atitude aí, principalmente através do Anderson Araújo, ele que é o assessor de responsabilidade social e cidadania do Corinthians, ele tem participado aí ativamente das questões com os acidentados lá do ônibus, né? Do trágico acidente que teve com o ônibus do Corinthians, da torcida do Corinthians vindo de Belo Horizonte para a região de Pindamonhangaba, São José dos Campos. Nós sabemos que tivemos 36 feridos, 7 mortos, 9 estão internados ainda, né? O pessoal ficou nas ferragens, tem um caso em estado grave, tá? Ainda, seguindo as boletinhas médicos para ver o que acontece, o negócio não foi fácil. O Corinthians o que que fez, né? Ele até agora gastou cerca de 50 mil reais, ele que tem pago aí os funerais dos falecidos, as suas famílias, tá? Ajudando aí, ajudando com o translado dos corpos aí, com a negociação com a prefeitura, e ele colocou à disposição vans para trazer os jogadores, os jogadores, os torcedores, aliás, que se feriram e que ficaram lá e que ainda não vieram, o Corinthians colocou à disposição e colocou também à disposição qualquer translado hospitalar que tenha que fazer com esses nove torcedores que ainda se encontram internados. O Corinthians, então, vai fazer a cobertura total dessas despesas, desses torcedores aí, com funeral, translado hospitalar e translado para suas casas. Parabéns aí ao Corinthians pela atitude, parabéns ao assessor Anderson Araújo, hein? Não parece ser muito, mas no momento da dor e das famílias, algo inesperado, né? É de grande ajuda, né? De grande valia. Lembrando que faleceram quatro torcedores da torcida Poringão Chop e três torcedores da Gaviões da Fiel. A Gaviões da Fiel fez três bandeiras em homenagem aos três falecidos, né? O José, o Mineiro e o Alan, tá? E deve hoje abrir essas bandeiras lá no estádio da Neoquímica Arena para o jogo contra o Estudiantes pela Sul-Americana. O pré-jogo do Corinthians aí. O Corinthians deve estar com todos os titulares em campo hoje para enfrentar o Estudiantes às 21h30. O jogo transmitido pelo SBT e SPN estar mais. e não contará com o Fagner, tá? Fagner sente dores na panturrilha direita, não joga no seu lugar. Bruno Mendes. Qual o provável Corinthians aí para o jogo de hoje, tá? Teremos aí Cássio, Bruno Mendes, Gil, Murilo, Fabio Santos, Moscardo, Maicon, Renato Augusto, Rojas, Wesley e Yuri Alberto. Então, com a entrada aí de Rojas, quem perde a vaga é Juan Oliveira. O Estudiantes, por sua vez, terá Andajur, Godoy, Nunes, Lolo, Mancuso, Rodrigues, Ascacibar, Zaki, Zapiola, Rodheiser e Boceri, Boceri, aliás, né? Que foi jogador do Corinthians. A arbitragem será do velenzuelano Jesus, Velenzuela, nas bandeiras Jorge Eurego, Túlio Moreno e, no VAR, o chileno Ângelo Permosila. Tá bom? Então, essas foram as informações dos quatro maiores aí. Agora, vamos aí para os jogos que teremos pela Sul-Americana. Hoje nós teremos aí pela... Hoje não, vou falar de toda a rodada, tá? Pela Sul-Americana teremos hoje 21 horas e 30 minutos Corinthians Estudiantes. Amanhã, 19 horas, Botafogo e Defesa e Justiça. Na quinta-feira, América Mineira e Fortaleza, 19 horas, além de LDU e São Paulo, também às 19 horas. Já pelas Libertadores, nós teremos hoje 19 horas, Bolívar e Internacional. Depois, amanhã, teremos Deportivo Palmeiras, Deportivo Pereira e Palmeiras, às 21 horas e 30. E também teremos Boca Júnior e Racing, às 21 horas e 30. E na quinta-feira, Fluminense e Olímpia. Essas foram as informações dos quatro maiores para vocês. E como eu disse lá atrás, se gostaram das informações do vídeo, por favor, inscrevam-se no canal. Se gostaram, por favor, deixe aquele like maneiro. Compartilhe com os amigos e com a família, claro, né? E não se esqueça, se inscreva, assista no sininho de notificações também, tá bom? Um grande abraço, valeu! E não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça,